Puda, abre porta, mas não é real. E eu nunca acreditei, não. Eu sempre tive uma autoestima muito baixa, assim, sempre. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem em comum. Você falou que o teatro te salvou. E foi o teatro que me salvou também. Me conta um pouco disso. Toda vez que eu vejo uma menininha, amiga da Clara que eu vejo que tá com a estima baixa, que é muito tímida, eu falo pra mãe, bota no teatro. A Clara está no teatro. A Clara falou assim, você faltou aula de teatro. Filha da mãe, é impressionante, cara. Eu não vou na aula particular de matemática se eu não falo nada. Teatro, você fica me atazanando. Eu não tô entendendo. Você é a única mãe que faz isso. Eu falei, porque você já é. Ela é virginiana, com acidente de Capricórnio, em touro. Precisa. Ela é focada. Ela estuda numa escola que é focada em estudo. Ela tira nove e dez. Eu quero que ela seja feliz. Eu quero que ela aprenda a viver em grupo, a falar, se comunicar, a olhar os sentimentos. E o teatro é uma alegria pra qualquer profissão. Você cria um ser humano que entende do humano, que sabe viver em grupo, que sabe se comunicar. E foi isso que mudou na minha vida. Eu acho que a virginiana tem muito isso. Ela não... Os virginianos... Não relaxam, né? Não relaxam. Eles não têm uma facilidade de comunicação e amizades. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, com amigos. E o teatro fez com que eu mudasse completamente a minha visão de mundo, a minha visão de relações. Foi muito importante. Porque nada te ensina mais do que o outro, né? É. O outro é o maior escola que a gente tem. E a nossa profissão é justamente essa, né? Nada dá certo se você não olhar o outro, né? De jeito. É estar no outro aquilo que você precisa dar. É. É um diálogo. É o que a gente também, de uma certa forma, faz aqui. Nada acontece aqui se não existe o convidado. Então, assim, a gente tá por você e pra você. A gente quer que você brilhe. A gente... Quer brilhar? Acaba brilhando também. Querem brilhar. Mas, ao mesmo tempo, é muito sobre o outro. Sobre a gente se ouvir. Sobre a gente... A escuta. A escuta, né? E no teatro, a gente é obrigado. Você tem que esperar o outro acabar. Pra falar. É isso. Aí você pega... Quando eu tava contando que a Tata improvisa, eu tenho que ficar ali com o quereitinho. A hora que der uma pausa, eu vou. Oi. Minha hora. Mas eu tô dizendo... Até pra criar personagem, você tem que entender aquele outro. Porque você se transformar nele. Porque eu, como a vida inteira fui dupla, eu tô vendo vocês... É perfeito. Dá o serviço. O bom de vocês é o bom de vocês. É. Sabe o que eu falei pra ela no início? Eu falei assim, cara, vamos fazer uma série? Vamos fazer alguma coisa, né? Atuando. Ela falou... Ai, não. A gente já tá fazendo pod. Foi o que ela me falou. É, porque já dá merda aqui. Imagina uma série. Imagina não sei o que. Ah, gente. Eu sou madrinha do filho. É família. Não, e aí se dá merda é muito ruim. É, não tá, gente. Eu sou madrinha da filha também, só pra você saber. E as fases que a gente tava brigada... E como é que fazia? Era muito fofo. Porque parecia pai e mãe separado. Ela falava, manda buscar. Sabe? A gente nunca envolveu a Luísa. A Luísa nem sabe que a gente brigou na vida. A Luísa me chama de pai, né? Ela falava... Eu ia nos aniversários, a gente meio com um... Um bodinho. Mas ficava parabéns ali, eu junto. Parecia nas fotos de família. Tipo, nós somos família. Brigadas ou não. E é normal. E família briga, né, gente? Se eu e a Giovana, a gente brigasse assim, nesse... E a gente ia ir pro mesmo caminho. Ia fazer a melhor coisa. Claro, óbvio. Ela é madrinha do Blass, inclusive. Então, quando a gente briga também, assim... Amor, é família. A gente briga. Família briga. A gente fica assim de falar... Vamos desmistificar as brigas, gente. Vamos desmistificar. E as opiniões diferentes. Eu desconfio de quem não briga, não fala, não resolve. Até porque essas brigas são muito importantes pra nossa evolução também. Pra gente evoluir na amizade, como seres humanos. São importantes essas discussões. Dá o serviço. Eu e o Lolo, a gente fala isso direto. Eu falei, Lolo, para pra passar o que a gente passou. E hoje a gente é família. E você vai chegando no lugar depois que você resolve. Porque briga também é assim. Se você não resolver logo, é muito ruim. Porque aí vai ficando um clima. Aí o outro vai falando de você, vai falando de... É, bola de neve. Tá passando um, dois. Aí daqui a pouco, você não sabe nem como ligar. Ligar pra pessoa pra dizer, oi, vamos... É horrível, tem que fazer as pazes rápido. Não, às vezes nem lembro por que que brigou, né? Assim, tipo, dependendo do tempo que passa, assim. Existem outras formas de vida. Além de uma carteira de trabalho, de uma CLT, de um conjunto de leis ou de direitos, ou seja lá o que for. E essa forma de vida o empreendedorismo nos oferece. É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai estar afim de correr risco que o empreendedor corre. Provavelmente todo mundo vai querer ter o resultado que o empreendedor tem. Mas nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço. Porém, eu penso que se pelo menos 1% a mais quiser, já é uma grande contribuição pro Brasil. Tá cansado de pegar um busão às 6 da manhã todos os dias e ganhar uma merreca no final do mês? Você quer ter liberdade financeira, mas não sabe por onde começar? Fique calmo, eu irei te ajudar. Entre no grupo do Telegram abaixo, onde eu irei te ensinar a dar os primeiros passos. Te espero lá. E um dia ele falou assim, quando a gente fez as fases, ele falou Amor, não dá pra brigar com gente engraçada, tem pouco no mundo. É? E aí um certo dia, ele falou A gente não vai mais se... Ele falou? E aí ele me mandou uma mensagem, ele falou A gente se encontrou assim, tipo num aeroporto, eu meio que virei a cara Ele falou, você vai virar a cara pra mim? Eu falei, isso a gente tem que conversar. Ele falou, mas você... Ele é muito engraçado, ele falou assim, conversar no amor, já foi. Vamos amanhã, vamos conversar, vamos amanhã tomar um porre. Vamos no chileblom, vamos no chileblom. Eu não queria falar o nome do restaurante. Ele falou, mas o chileblom, eu pago, amor, vamos tomar um porre? Só que eu tinha aquela mágoa dentro de você. Eu tinha aquela dor, que eu falei, não, eu não posso esquecer essa dor. Eu não posso esquecer essa dor, eu não posso. Ele falou, então tá, vem aqui. Aí foi maravilhoso. Porque ele foi pra casa dele, conversar com ele. E ele tinha um apartamento maravilhoso, que eu não tinha conhecido ainda. Eu tava louca pra conhecer, porque eu tinha acompanhado toda a compra do apartamento. E aí eu cheguei lá, eu falei, gente, eu fiquei tão nervosa, sabe? Porque a mão tremia. Ai, que linda. Parece relação de amor. De igual casal, porque é. É. E a saudade que eu tinha, ouvindo aquelas coisas dele, aquelas coisas engraçadas. Ai, gente. Que era uma hora que eu restringi ele no coisa, porque eu não queria ver aqueles vídeos. Pra não sofrer, né? Pra sofrer de saudade. E aí eu cheguei lá na casa, ele fez assim, ó. Ele fez assim, ó. Ele marcou, ele marcou comigo os sete. Aí ele marcou com o Thales. E com um monte de médico. O Thales ia fazer um... Um jantar. Um jantarzinho, um petit comité com os médicos. Nove da noite. O que ele pensou? Isso da merda. Vai acabar logo a conversa. Vai chegar uma galera aí. Aí eu cheguei, meu coração batendo, assim. Eu fiz um negócio antes de PNL com o cara. Pra saber como falar. O que é isso, PNL? Programação neurolinguística. Sim. Ela foi preparada. Ela foi preparada. Gente, foi uma coisa muito séria pra mim. Claro, você tá certíssima. Ele era muito meu amigo. E quando é algo que mexe tanto com a gente, às vezes a gente não consegue expressar com palavras o que a gente quer, o que a gente sente, né? É. Então, eu não sei se tem a ver com isso. E quando tem trabalho envolvido, quando você briga por uma coisa pessoal, é mais fácil no sentido de que você fala. Mas quando tem trabalho envolvido, você tem que pegar todas as fofocas, falar de você e desmentir. Tudo que aquelas pessoas que estão cagando com a amizade de vocês, se liguem. Puta de um trabalho, né? Se liguem. Todo mundo que não tem nada, não se importa com aquela amizade, falou. Você tem que desmentir um monte de coisa. Aí eu cheguei lá. E aí ele abriu a porta e falei, amor, deixa eu te falar uma coisa rápida. Eu tô fazendo uma obra no meu apartamento. Eu queria dar uma olhada no seu primeiro. Tá? Pra saber, quero dar um olhar pra ver que é bonito. O que eu posso, assim, copiar. Porque caso dê merda, eu já vi o apartamento. É, tá. Boa. Você mandou bem. Ele morreu de rir. Falou, não, 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 não. A gente não vai brigar, mas não. Eu falei, não vamos mesmo. Tem até uma foto que eu postei outro dia no aniversário dele, agora, na morte. No aniversário dele mesmo. Que era eu e ele escrito Café. Que quando a gente acabou, ele era tão gostava tanto de postar. Quando a gente fez as pazes, ele falou, vamos postar agora. Eu falei, calma, Paula, ele agora fez uma foto. Daí eu cheguei, a gente lavou todas as... É muito importante, gente. Muito. Lavamos todas. Eu pedi desculpa, ele pediu desculpa. A gente se tocou de como a gente foi contaminado. Por pessoas que não se importavam com a gente. E aí a gente pediu desculpa, eu pedi desculpa. E foi chegando os médicos. E ele queria continuar. E eu falei, amor, marcou com o médico. Ele falou, marquei porque vai que dá um ruim de um médico aqui pra eu te expulsar. Não, não. Nós fomos parar no quarto dele, na cama. Meu Deus. E o Paulo tem uma coisa muito legal que eu tenho também. Se eu tenho um problema com você, a gente faz as pazes. Se a gente resolve, a gente resolveu. Passou, é. No dia seguinte, eu falo assim, cinema. Eu e o Lulu, a gente tinha brigas dentro do camarim. Que quem passava na pátula, assim, acabou o programa, hein, gente. Acabou. Sob a Nova Direção, quatro anos. Acabou o programa. A gente saía do camarim assim, cinema hoje, então, ninguém entendia nada. E resolviam. É, exatamente. A gente não tem mais tempo pra guardar isso da gente, não. Aí resolvemos, no dia seguinte, amor, terça-feira, você vai num show da minha mãe. Ele tá fazendo um show com a mãe. Ah, sim, sim. Já botei ingresso. Vai levar sua mãe. Sua mãe tá com clima comigo? Eu falei, tá um pouco, Paulo. É. Ligou pra minha mãe. Sônia, resolvemos tudo. Ai, que lê. Você vai vir amanhã na minha peça. Ai, gente, olha. Ai, que saudade, né? E agora, depois que ele morreu, primeiro que eu chorei, eu passei um mês chorando pelos anos que eu... Perdeu, né? Sim. É. Perdi, né? Sim. Não percam. É, verdade. Não percam, não vale a pena. É. Ai, não vale a pena. Ai, difícil. É que tem hora que essa pessoa não quer falar, não quer falar. É, não tem o que fazer, é verdade. Ai, chorei muito pelos anos que eu deixei de conviver, né? E... E fiquei feliz por eu ter feito as pazes, né? Claro! Imagina! Foi muito bom ter feito. Não, não, vocês nem mereciam isso. A amizade linda de vocês não merecia essa cortina se fechando dessa forma, né? Não, Deus me livre, gente. Não, tanta coisa que vocês viveram. Ai, foi lindo, porque aí no final, na pandemia, a gente... A gente falava todo dia, e aí ele falava assim... Não, porque tem fofoca retroativa. Vocês anotavam no bloco de notas? Eu tenho isso comigo. Retroativa da época que a gente tava brigada. Só faltou uma coisa, um filme de vocês dois juntos, né? Pra curuar. E a gente, ele tava na Amazon, né? Vocês iam fazer. Ele tava indo pra Amazon também. Então a gente tinha... Muitos projetos pela frente. Projetos de fazer coisas juntas que não deu tempo, né? Mas ele fez... Eu fiz o Minha Mãe... Minha Mãe é uma peça única. É, isso sim. E ele fez o... Falou a sério, mãe, né? Uma participação. Sim, é verdade. É verdade. Dá o serviço do seu... Não, e aí eu achei muito legal essa ideia. Que era um projeto original Amazon. Que é fazer match de casal através de signo. Isso é o máximo, gente. Eu achei o máximo. Porque você dá uma agilizada, né, gente? Uma otimizada no tempo, né? Agilizada no tempo, entendeu? Ah, legal essa coisa. Quero, adoro apresentar, né? E tem gente que não acredita, né? Muito doido. Não, e é impressionante como realmente, né? Assim, através do mapa... Como as pessoas realmente se dão bem, né? É, e tem aquela coisa do signo complementar. Do signo oposto. Sinastria. Sinastria? Você nunca fez? Não. Sinastria é isso. O programa você... A pessoa saia com quatro pessoas, beijava na boca de quatro pessoas. E depois, que já tinha beijado na boca, gostado de quem quisesse, faz uma sinastria de se você combina com aquele, com aquele, com aquele, com aquele. E aí vem a papisa, maravilhosa, que é a astróloga que apresentava comigo. Ela fazia a sinastria de todos. E ela dizia, o esse você tem 30% de se você não dar certo. Esse 70%, esse 80%, esse 90%. Ah, sinastria chama isso. Chama-se sinastria, que é a junção de dois mapas. Você pode fazer com o marido, mas você pode fazer com o filho também. Ah, mas eu já fiz isso, que junta os dois mapas, e aí vê como é que tá e tal, o Saturno, o Paulo. É, que louca, gente. É, não, eu já fiz com o Bruno. Você fez com o Bruno? É, a minha astróloga coloca uma em cima do outro, assim, vai mostrando pra gente. Deu certo, né? Deu certo, né? Amiga, deu certo, né? Sempre dá. Agora não vale a pena fazer. Não, tô falando, deu match. Deu, deu. Não, porque imagina, 13 anos já, se não desse. Não, mas não é match. Todo ano ela faz, é pra ver como que tá o nosso mapa, e se a gente tá… Alinhados. É, exato. Ou precisando de uma terapia de casal. É, todo ano. Não, mas olha só, alinhados, todo ano é a revolução solar. Ah, então não é a sinastria que eu fiz. Mas eu acho que não vale a pena fazer sinastria. Eu nunca fiz com o meu marido, 20 anos, pra quê? Agora descobriu agora. Imagina, aí fala, olha, não é legal, essa relação não vai dar certo. Essa pessoa é péssima pra você. Porra, imagina, não dá. Eu fiz com a minha filha. Ah, não vou fazer também, não. Mas com filho é legal. Com filho, sim. Com marido, não vou fazer mais. Não, aí esquece. Já não vale a pena pra você. Não, não vale, não vale. Não quero, não quero. Você tem três filhos, mas com filho ajuda a educar. Olha! A minha filha é terra, 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 e eu sou água, ela falou coisas pra mim que tá me ajudando. Mas na adolescência, bem-vindo, boa sorte. Ai, não, nem me fale. Eu tô tão nervosa com isso. Bem-vinda, boa sorte, querida. E aí rola a sinastria. Não, e aí rola a sinastria e no final a pessoa tem que dizer, você vai seguir. Porque às vezes a pessoa… O coração. Às vezes a pessoa que você mais gostou de beijar é que deu menos percentual. E aí? Como é que explica? A pessoa, a maioria, se ferrou, tá? Depois? Quando vai pelo coração, se ferra? Porque você fica sabendo depois da fofoca? Ah, eu sou fofoqueira, né, Fernanda? Ai, graças a Deus, né? Você acha que eu paro por aqui? Você busca saber? A maioria que foi pelo coração. Deu ruim, deu ruim, é. E os que foram pelo… Ficaram um pouco o tempo mais, mas não ficaram muito não, porque também é um encontro só, não é um negócio, tipo, que você fica… Ah, é foda, é. E aí? E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho